Elizabeth Bathory, conhecida mundialmente como a Condessa de Sangue, muito provavelmente foi a mulher mais cruel da história, uma assassina em série sádica, cuja psicopatia poderia colocar no topo de todos que já cometeram esses crimes. A acusada de matar mais de 600 pessoas apenas por satisfação própria, tanto pessoalmente quanto por ordens a seus servos, a sanguinolência e sadismo dela não tinham limites, até o ponto de diversas lendas extremamente obscuras terem sido construídas em cima dela. Seus atos de beber o sangue de suas vítimas, se banhar no seu sangue para se manter jovem e até cometer canibalismo, foram fontes das maiores teorias de ser uma bruxa compacto com o diabo, uma vampira ou até mesmo uma sucubus. De um jeito ou de outro, algo sobrenatural para explicar tanta malevolência em uma bela mulher. Então se você estiver curioso para conhecer a história completa dessa beldade demoníaca, que era Elizabeth Bathory, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever para apoiar a minha carreira aqui no Mais Sombrio Fantástico do Youtube. E que comecemos, eu sou Jonathan Dirk, um escritor de fantasia e terror, e agora começa mais um vídeo de O Historiador. Elizabeth Bathory nasceu em uma família rica e poderosa do Império Húngaro, na segunda metade do século XVI, que na época dominava grande parte do leste europeu, que no caso na época era uma área extremamente variada em etnias e línguas diversas. Assim, ela tem fontes húngaras, austríacas, eslovacas e de muitas outras pequenas etnias da área, mas o mais assustador, a área em específico que cresceu é a área que seria conhecida como Transilvânia, que hoje faz parte do país da Romênia. O que já é mais uma etnia para ela, por acaso a mesma Transilvânia que muito tempo antes, dentro do Principado da Valáquia, foi habitada por Vlad o Impalador, Drácula, o que faz com que muitos liguem duas das figuras mais obscuras a fazer história nesse ambiente sombrio que era o leste europeu, e é até hoje. Ainda na adolescência, Elizabeth Battery, supostamente ter engravidado de um camponês e se livrado do bebê para se casar normalmente com seu prometido, um membro da nobreza com quem teve quatro filhos, pouco se sabe sobre essa vida familiar, do marido dela e de seus filhos, que supostamente tiveram vidas completamente normais, avulsas dos feitos extraordinários dela. Mas Elizabeth Battery era descrita sempre como uma mulher muito bonita e carismática, alta, magra, de pele pálida e olhos e cabelo castanhos, apesar de representações vampirescas gostarem de dar uma tonalidade meio ruiva ao castanho de seu cabelo, ou até loira. Bom, teria sido com a morte de seu marido, e ela se tornou independente e líder da família, que começou a se voltar para cumprir todas as suas vontades, por mais maléficas que fossem. Ela começou a recrutar jovens mulheres para trabalhar em seu castelo, algo que era fácil pelas promessas de trabalho com boas condições de vida, dadas as camponesas que viviam na pobreza. E assim, simplesmente por hábito, não por motivos pessoais, se voltou para a tortura e assassinato dessas mulheres, muitas vezes realizando esses atos pessoalmente, mas também tendo alguns servos e sócios confiáveis para fazerem parte de suas atrocidades sádicas por diversão. Ela usava de todos os seus meios financeiros para bancar esses entretenimentos, com salas inteiras de tortura, para bancar tudo de preciso para atrair próximas vítimas e principalmente para encobrir seus crimes das autoridades. Os crimes de Battery foram descobertos quando uma mulher que trabalhava para ela fugiu do castelo e relatou o que havia acontecido às autoridades. As autoridades locais investigaram e encontraram várias mulheres mortas e mutiladas no castelo e obviamente todas as salas de tortura e valas. Elizabeth Battery foi presa e julgada em 1610. Junto com quatro de seus colaboradores, foram confirmados mais de 80 assassinatos, embora o número real de suas vítimas seja incerto, mas muito suposto de ser de centenas. Podendo ela ter sido a assassina em série mais bem sucedida da história, se aproveitando de uma época com pouca vigilância e do seu poder aristocrático. Durante o julgamento, os colaboradores de Battery testemunharam que ela havia abatido em suas vítimas até a morte e em seguida banhado em seu sangue. Ela também foi acusada de canibalismo, mas como é impossível provar que uma pessoa ingeriu carne humana, isso nunca foi confirmado. Além, é claro, de ter sido acusada de bruxaria, outra coisa impossível de se provar se a pessoa cometeu ou não. Apesar da gravidade dos crimes, Elizabeth Battery não foi condenada à morte devido a sua alta posição social, mas todos os seus comparsas foram. Em vez disso, ela foi sentenciada à prisão perpétua em seu próprio castelo, onde realmente passou o resto de sua vida. No ano de 1614, os registros a marcaram como tendo morrido, e até hoje isso é considerado, porém não há mais informações sobre o ocorrido. Não existem registros sobre como ela morreu, ou quando mais especificamente, ou onde ela teria sido enterrada, e muitas teorias são feitas em cima disso. Mas obviamente eu sei que teóricos de lendas obscuras podem acabar achando possível ela ter fingido a morte para esconder o fato de ter permanecido viva. Talvez até mantendo a juventude com seus crimes, dessa vez não descobertos. Obviamente, a cultura de lendas sobre o sobrenatural por trás da sanguinolência dessa mulher ultrapassa em muito a criminosa da vida real. Mas isso não muda, que ainda deixou muitos mistérios sobre si. Então, como eu tenho o costume de falar mais de assuntos retirados da literatura clássica, e portanto fictícios, foi bom dar uma variada com uma vilã da vida real tão terrível quanto dos maiores filmes de terror. Espera só que futuramente vai sair algo sobre Vlad o Impalador, ou Rasputin, o feiticeiro russo que futuramente vai causar o terror no Ragnarok. Incluindo, se vocês querem conhecer uma adaptação onde Elizabeth Petrie aparece como uma bruxa infinitamente sádica e insana, ela luta na primeira rodada do torneio do mangá de Majo Tyson. Também já fiz um vídeo sobre Carmilla, a vampira mais infame da literatura clássica, e portanto, você que gosta de conhecer Elizabeth Petrie também vai gostar dela. Então não se esqueça de se inscrever, e espero vê-los novamente nos próximos vídeos aqui do canal O Historiador.